E hoje a gente vai falar sobre alopécia, que é uma condição médica que muita gente já ouviu falar, se não já sabe o que é, mas que resulta na perda de cabelo, em certas áreas do corpo, onde o cabelo cresce. E existem aí vários tipos de alopécia, cada um com suas próprias causas e características. E a alopécia pode afetar tanto homens quanto mulheres e pode variar em gravidade, né? E para entendermos mais sobre o assunto, estamos recebendo a biomédica Laysa Sales no nosso quadro Saúde e Vida. É isso, boa tarde para você, querida. Seja bem-vinda ao Pode Entrar, ela que é mãe de uma princesa maravilhosa que eu tive aí o prazer de conhecer em um restaurante, que está na escola, né? E aí está toda linda, nas tendências também do chocolate, não posso deixar de mostrar a beleza, e as tendências das minhas entrevistadas e convidadas aqui do programa, todas seguindo as tendências da moda. Seja bem-vinda. Obrigada, Mônica. E aí vamos falar de um assunto, né, que a gente já começa com a pergunta-chave, qual é a causa mais comum da alopécia? Então, a gente tem vários tipos de alopécia, né? Hoje é a mais comum que a gente trata em consultório, que é a calvície, que está muito em alta. Então, a causa é genética, você herdou e tem que tratar o quanto antes. Existem também outros tipos de alopécia, que a alopécia, que a gente chama de deafluvios, né? Porque são quedas de cabelo, aquele volume... Em grande quantidade, que você fica, meu Deus do céu! Isso. Aconteceu muito com a gente na pandemia, e às vezes as pessoas achavam até que era por conta da Covid, mas já eram sintomas aí da alopécia, né? Isso, a alopécia também teve, foi desencajada também por conta da Covid, por conta do vírus, né? Ninguém sabe como o vírus ia agir. E acontece que ficou dessa forma, muito cabelo caindo, ele atingiu muita gente, e hoje a gente já tem estudos que comprovam que duas semanas após a Covid, a gente já tem um quadro de queafluvio bem grande. E como identificar um possível caso de alopécia? Tipo, a herança genética tem influência? Não, na calvície sim. Na alopécia androgenética tem uma influência genética. Se o pai tem calvície, 50% dos filhos tem chance de adquirir essa calvície também. Hoje a gente tem aí na expectativa que 95% da população tem alopécia androgenética, né? Não é mais raro, quase todo mundo tem. E é verdade, eu omito que ela também afeta, pode ocorrer na verdade em outras partes do corpo que não seja aqui no cabelo, na cabeça, né? Isso, a alopécia também tem a forma de areata, que ela é uma doença autoimune, é muito desencadeada pelo estresse e também é muito comum. Picos de estresse são os gatilhos que desencadeiam a alopécia areata, que é aquelas alopécias em placas que podem acometer tanto a cabeça quanto a barba do homem também. Imagina só, hein? Existem formas naturais que ajudam a combater a alopécia associado a um tratamento médico? Tem. A alopécia não tem cura, né? A alopécia androgenética, se falando dela, que é a calvície. Ela não tem cura, Mônica, mas ela tem tratamento e ela tem controle, tá? Sim. O paciente tem que fazer um tratamento pra sempre, pro resto da vida. Então tem que fazer uso de medicação oral, medicação tópica e pode fazer também a medicação injetável em consultório pra poder potencializar esse resultado aí. Muito bom, porque tem essa vantagem do injetável, age mais rápido no nosso anzônimo, né? Isso injetável responde mais rápido e o remédio em casa fica comum com o adjuvante. Muito bom. A gente tem aí o vídeo que é um trechinho de um depoimento de uma querida, que é a nossa amiga jornalista, Sayuri Sato, que eu vejo ela com tanto cabelo, você nunca imagina, né? E ela sofre com a alopécia. A gente vai entender agora como é o caso dela. Já faz mais ou menos uns 10 anos que eu tive o primeiro episódio de alopécia e na primeira vez foi assustador. E aí eu fui ao médico, ele me deu o diagnóstico, falou mesmo da doença, que é uma doença autoimune, que é desencadeada por períodos de estresse, que é necessário cuidar do estilo de vida, ter paciência, que o cabelo volta a nascer. Então sempre quando eu tenho algum episódio de estresse, assim, eu sei que daqui a alguns meses lá vem a alopécia. E como é que eu sinto? Eu sinto que no ponto do couro cabeludo coça, queima, e eu vou sentindo a queda também no formato arredondado, daí o nome areata. E nessa última vez, eu vim fazendo isso, fazendo meu deverzinho de casa, cuidava ali atividade física, terapia em dia, mas mesmo assim veio o episódio esse daqui, que é aqui do lado. E eu fiquei muito triste, porque eu pensei, nem controlando o meu estilo de vida, tá dando certo. E daí veio esse segundo ponto da alopécia. A primeira vez que eu tenho dois de uma só vez. Aí eu queria até perguntar pra doutora, por que que isso acontece? É comum mesmo acontecer dois pontos ou ter alguma coisa de errado? Então eu tô cuidando, né? Melhorei a alimentação, reforçando a atividade física, e melhorando também um pouco o emocional, e controlando aquilo que eu sei que pode me fazer mal. Tá aí, a gente tá vendo um depoimento, né, real, e de uma pessoa próxima a gente, pra que as pessoas que estão em casa entendam que, ó, você vê ela cheia de cabelo, você não imagina que possa acontecer, né? É bem silenciosa, a gente sempre indica que o paciente que tem aula parceria, faça consultas com psicólogos, tá? Eles são de grande importância nessa área, porque o que desencadeia é o estresse. E o estresse que a gente fala nem sempre é o estresse de você ser uma pessoa estressada no ponto de vista de falar alto, é o estresse psicológico também, de trabalho, estresse psicológico, que hoje é o que a gente mais tem, de carga, né, de estresse. Pra que diminua, porque uma cura não tem, né? Pra que diminua, tá? Porque se você não controla o gatilho, que é o estresse, a doença, ela fica em atividade e não melhora. Então a alopecia, ela não repila, se você não faz o tratamento em conjunto com o psicólogo. Doutora Lays, a gente tem aí perguntas dos nossos telespectadores, como a Gorete Miranda, do bairro São João. Boa tarde, querida, estou acompanhando o programa, gostaria de saber se tem diferença entre alopecia e calvície. Bate-papo interessante. Então, a alopecia, a gente chama o nome científico ali do problema, tá? O nome comum que todo mundo entende é a calvície, mas é quase tudo a mesma coisa. Existem vários tipos. Alopecia areata, alopecia androgenética, as alopecias causadas por aflúvios, que são as quedas de cabelo. Então existem várias, tá? Existem subdivisões dentro da alopecia e a calvície é uma subdivisão dessa. No caso da Sayuri, que a gente conferiu agora há pouco o depoimento dela, né? Além de um tratamento, de acompanhar pelo psicólogo, porque o estresse conta muito, teria alguma outra forma, através da biomedicina, por exemplo, de injetáveis que possam dificultar esse processo? Facilitando esse processo, a gente consegue fazer aplicações de corticoide injetáveis, tá? Que são pacientes médicos, SID médicos. Aplica corticoide injetável para diminuir o quadro evolutivo da doença, diminuir a atividade dela. E após, a gente entra como biomédico, ele atuando nas aplicações injetáveis para estimular a repelação dessa placa de alopecia. Então, em conjunto, o paciente também vai fazer consultas com o psicólogo para a gente poder caminhar junto. É multidisciplinar, na verdade. Olha aí. Olá, Linda. Meu marido disse que acha que tem alopecia. Queria saber se a alopecia é algo permanente. Quero ajudar ele. É a Helena Brito, do bairro Joque. Sim, ela é permanente, tá? Se falando de alopecia androgenética, que é a calvície masculina, ela é permanente, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, o paciente tem que tratar o quanto antes ele recebe esse diagnóstico. Nos primeiros sinais de afinamento, perca de têmpora, que é essa região de entrada, começou a perder topo da cabeça e região de coroa, já é sinal de calvície. Então, o ideal é que você já comece um tratamento para bloqueio genético o quanto antes, porque quanto mais cedo a gente começa o tratamento, melhor o resultado desse paciente. E aí, no caso, as pessoas que vão aderir ao implante capilar, que aí retira de uma região, coloca em outra, vai ter algum sucesso tendo alopecia ou não é permitido? Não tem sucesso, tá? Muitas pessoas precisam, junto com o tratamento, fazer o transplante capilar, tá? Só que o que os homens têm que entender? Que o transplante, ele não é a cura do problema, ele não é a cura da calvície. Ele vai resolver em regiões onde já teve a perca permanente, tá? Por exemplo, se o homem tem já essa região de entrada afetada, né? O médico vai tirar dessa região occipital, vai implantar na região de têmpora, mas aqueles cios que o médico implantou, eles não vão sofrer mais ação da calvície, então eles vão permanecer. Mas o restante do cabelo até a região de coroa vai ser afetado. Então, se o paciente implanta, transplanta e não trata, ele vai continuar perdendo cabelo e futuramente vai precisar de uma nova cirurgia. Olha aí, temos aí o Michel Gomes, que é do bairro Mocambinho. Mônica, fui diagnosticado com alopecia há um ano. Quero saber quais são as vitaminas que podem ser usadas como recursos para ajudar no tratamento. Obrigada aí pelo carinho, Michel. Então, o principal tratamento para quem tem alopecia androgenética é fazer uso de dutasterida, que é uma medicação andrógena, tá? Que ele vai converter, ele vai bloquear, na verdade, a conversão da testosterona e hidrotestosterona. Se essa conversão é realizada, o paciente mantém a calvície estagnada, tá? Mas se ele para de tomar essa medicação, a calvície volta a agir de novo. Então, basicamente, a gente faz o tratamento com dutasterida, com minoxidil, depantenol, zinco, com vários ativos. É uma junção de ativos, né? Uma junção de ativos, cada um cumprindo o seu papel ali. É isso aí. E para fechar, a gente tem a Emanuele Frazão do bairro Santa Lia. É um assunto bem polêmico, né? Porque as pessoas acabam sofrendo, conhecem alguém ou tem um esposo, né? Enfim. Boa tarde, maravilhosa. Quero entender se realmente existem tipos diferentes de alopecia. A doutora até explicou no começo, né? Ou se existe somente uma forma dela. Um beijo, tá, linda? Obrigada, meu amor. Não, existem várias. E às vezes o paciente procura a gente no consultório se queixando de um problema e às vezes ele pode ter três envolvidos. O paciente pode ter uma alopecia androgenética, ele pode ter uma alopecia areata junto, ele pode ter uma alopecia por efluvio junto. Isso tudo pode estar tudo incluso em um quadro de um paciente só. Você tem um diagnóstico, não quer dizer que você não vai ter outro. Você pode estar com vários ali, incluso, e a gente tem que ir tratando tudo em conjunto. E assim, a importância do quadro de saúde e vida, trazer essa informação pras pessoas pra que não descansem, não deixem, não procrastinem, não deixem pra depois ou pra um momento em que não tenha mais jeito, né, doutora? Isso. E se cuidar sempre, né? É importante. Então, quero agradecer. Vamos deixar a rede social mais uma vez pra todo mundo em casa. Obrigada, Mônica. A gente deixou aí no vídeo. É o Instagram da doutora Laysa, né? É isso. É arroba a doutora Laysa Sales, com Y e Z. Pode seguir, acompanhar aí o meu trabalho por lá, gente. E ela tem várias dicas, inclusive segredinhos para as mulheres maravilhosas, né? Tem, tem muitas dicas lá. Eu faço sempre esse acompanhamento, tento mastigar o máximo pra ficar bem didático, pras pessoas entenderem, pode me acompanhar aí. Sempre tô à disposição pra tirar dúvida lá pelo direct. Aí, então, vamos deixar pra vocês também a matéria completa no nosso Instagram, tá certo? A entrevista, pra que vocês possam conferir. Obrigada e volte sempre com mais novidades. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica.